40 estudantes do ensino médio de todas as regiões de Santa Catarina foram eleitos entre os colegas para participar da 29ª edição do Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa. Durante cinco dias, de 27 de junho a 1º de julho, os jovens deputados vão ter a oportunidade de ampliar os conhecimentos sobre política, democracia, oratória, além de participação e vivência do processo legislativo. Representando os estudantes, a jovem parlamentar Dalviane Carvalho, de São Joaquim, conduziu a cerimônia de posse por ser a deputada com mais idade nesta edição do Parlamento Jovem. A gente veio aqui buscar conhecimento, conhecer um pouquinho mais dentro da casa, como é que funciona aqui dentro. Querendo ou não, a gente está num ano político, então poder conhecer um pouco mais, estudar sobre propostas, votar, que todos agora já temos idade para isso, então vai ser uma semana incrível de muito conhecimento. E ela já trouxe uma sugestão legislativa aos deputados estaduais. É uma emenda, na verdade, dos ACTs, que a gente trouxe aqui pela dificuldade que a gente tem na contratação dos professores ACTs, então a gente trouxe para ver se a gente consegue aprovar esse projeto aí. Além de São Joaquim, os jovens parlamentares representam todas as regiões catarinenses, vindos de Jaraguá do Sul, Palhoça, Campo Herê, Caçador, Blumenau e Porto União. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Leopoldo Brighman, participou da posse dos jovens parlamentares e deixou um importante recado sobre a participação das mulheres nas eleições. Hoje tem um volume de meninas maior do que meninos, são 25 meninas e 15 meninos. O que eu pedi para elas é que jamais se vendam para cumprir a regra que é da mulher na política, que é a cota, e é preferível que não se candidatem, se for fazer esse tipo de negócio, se candidatar para preencher uma cota feminina. Então isso é muito feio, é um desgaste para a mulher, ela não precisa disso, porque ela tem força em qualquer âmbito. Então a única coisa que eu pedi foi isso, se alguém um dia os cooptar para isso, ou as cooptar para isso, que não aceite essa proposta. A presidente da Escola do Legislativo, deputada Marlene Fengler, reforça a importância da construção da cidadania desde cedo. É uma alegria muito grande sempre ver esses jovens participando desse programa tão importante que aproxima os estudantes do ensino médio do Legislativo catarinense. Eles têm a oportunidade de passar uma semana aqui, conhecer como funciona, entender um pouco melhor o funcionamento tanto do Legislativo, mas, acima de tudo, acho que o fortalecimento da democracia e da cidadania.